Música Impressoras do Ministério da Saúde reaparecem depois de denúncia na Câmara de Vereadores de Rio Branco. A Secretaria Municipal de Saúde mostrou as impressoras enviadas para a confecção de carteiras do SUS e disse que o equipamento ficará guardado até a adequação das unidades de saúde. A denúncia está na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Em 7 de fevereiro de 2013, o prefeito Marcos Alexandre assinou um convênio com o Ministério da Saúde. 70 máquinas de mesa para impressão de etiquetas e códigos de barra foram repassadas para o município. A prefeitura deveria distribuir as unidades nos postos de saúde, para que os pacientes pudessem renovar ou tirar a carteira do SUS, que é obrigatória para o atendimento nos postos e hospitais públicos. A denúncia mostra que depois de um ano e meio, as máquinas ainda não chegaram aos postos de saúde. E pelo contrato assinado, se não forem usadas, as impressoras deverão ser devolvidas ao Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, Marcilene Alexandrina, disse que o equipamento está guardado. Falta apenas preparar as unidades de saúde para que possam receber os aparelhos. Realmente as impressoras já chegaram, bem como a gente ouve apenas uma demora nos insumos, os demais insumos que são específicos, que é o cartão, a etiqueta e esses materiais também acabaram de chegar. Então não somente isso, nós passamos também por uma necessidade de conectividade da rede lógica, que está a 100% em todas as unidades. A secretária mostrou que as máquinas estão guardadas na Secretaria de Saúde e que os equipamentos foram enviados, mas esses cartões e as etiquetas só chegaram no início desse mês. Agora que vai começar a preparar os equipamentos para que possam ser levados para as unidades de saúde. Os vereadores de oposição vão procurar a Prefeitura para pedir explicações sobre a demora da implantação das impressoras e prometem alertar o Ministério da Saúde pelo não uso das máquinas.